Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar sobre experiência Agora no final da temporada o game está dando um bônus de XP pra galera pegar mais níveis rápido Olhem só o que eles colocaram no Twitter Experiência saindo do forno Nas próximas duas semanas você pode receber XP, bônus e impulsionadores de nível Ao completar tarefas temáticas especiais dos objetivos cumulativos Então tá aí, geralmente a Epic dá esse bônus a mais pra galera no final das temporadas Pra pegar o nível e tudo E principalmente agora no final de capítulo Sempre vai ter essas paradas chegando pra gente pegar XP, coisas, bônus e tudo Então tá aí pra você aproveitar agora os últimos dias da temporada Para upar os níveis mais rápidos Se você não chegou no nível que você quer Tá aí sua chance na Epic Games dando bônus pra galera E olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês É sobre um golpe que tá rolando aí na comunidade Quer dizer, eu não tinha visto esse golpe Tipo, eu não vi a galera caindo ali Não vi ninguém falar sobre isso pra mim especificamente Mas eu vi um pessoal da gringa comentando que tá rolando isso por lá E eu decidi avisar aqui pra vocês também É um golpe bem bizarro, acho muito difícil alguém cair nisso Mas mesmo assim eu quero falar Olhem só, o golpe é basicamente isso aí da tela Em que o cara ele está vendendo por 15 dólares Então não é nem um pouco barato, pelo menos aqui pra gente Que tá em torno aí de 75 reais basicamente Imagens e trailer exclusivo aí do próximo capítulo E eu não tenho nem que dizer que isso aqui é mentira, né rapaziada Obviamente isso aqui é fake Mas enfim, olhem só o que fala ali em cima, na aba em azul Trailer da história do capítulo 4, o começo ali do Fortnite Ali embaixo tem a descrição, vídeo completo Mais imagens de mudanças que vão acontecer conforme os dias vão passando Agora chegando perto da nova temporada E também o vídeo completo da cinemática do evento final do capítulo 3 15 dólares, essa mentira toda Então só avisando vocês, né Caso algum gringo aí venha oferecer isso aí Logicamente não compre, né Não faça nada, tá ligado? É fake Eu não vi ninguém no BR comentar sobre isso, né Mas eu vi a gringa, né Youtubers gringos falando disso aqui Então, né Decidi avisar vocês também Já rolou, né Vários tipos de golpe na comunidade Como todo mundo sabe Mas isso aqui é realmente um golpe bem bizonho Que eu acho muito difícil alguém cair Já teve golpe de item exclusivo e tudo mais Skins raras Muita gente caía nisso, né Agora esse aqui eu acho bem mais difícil Mas eu achei engraçado também ao mesmo tempo, né Falar disso aqui porque Né, manos É um golpe, né Muito bizarro, tá ligado? Então não pague 15 dólares O máximo que vai acontecer É você conhecer, né Aquele rei árabe que tá na Copa do Mundo É o Jalim Rabei, tá ligado? Então é basicamente isso E bom, manos Outra parada que eu quero comentar aqui com vocês É sobre skin do próximo passe de batalha, tá? Eu já falei pra vocês aqui sobre o Midas, né Que ele foi bem, digamos que mostrado Pelo dono de Mostardão ao longo aí da temporada Mostrou o Midas, né Em imagens compartilhadas no Twitter Mais de uma vez, inclusive Muita gente já tava comentando Teorias do Midas aparecer na história do jogo Ele não apareceu ainda, né A última chance ele aparecer no evento final Há sim essa possibilidade, né Que eu já comentei aqui, inclusive E eu tô apostando bastante nisso Mas lembrando Se o Midas não aparecer no evento Ou mesmo se ele apareça Há uma chance dele ser uma skin Do próximo passe de batalha No caso, né Uma nova skin do Midas, né Afinal, já teve ele chegando no passe Aí antigamente Isso realmente faz sentido Também levando em conta O tema da próxima temporada Que provavelmente, né O que tudo aponta Vai trazer locais antigos, né No mapa de volta A quem sabe, né Mistura de capítulos antigos Isso todo mundo tá por dentro Ou seja Pode ser que o passe de batalha Também seja tematizado Com personagens antigos, né Ou pelo menos os que fizeram mais sucesso Quem lembra lá da temporada X Do capítulo 1 Que foi basicamente isso aí, tá ligado As skins que foram naquele passe de batalha Já tinham sido lançadas em temporadas antes Chegaram ali com uma nova versão Então pode ser que a próxima temporada No passe de batalha Tenha algumas skins, né Nesse sentido, tá ligado Por exemplo, o Midas Que é uma skin que fez grande sucesso Aí na história do jogo No passado, apareça Outro personagem também apareça Numa variante um pouco diferente Enfim, né Só comentando que o Midas Há uma chance De ser uma skin do próximo passe E outra skin que eu quero falar aqui, mano É o Miles Morales Sim, ele não foi lançado ainda Eu tinha comentado com vocês Que ele poderia chegar Alguns dias atrás Por conta do lançamento Do jogo do Miles Morales Na loja da Epic Games Infelizmente não aconteceu Eu falo infelizmente Porque era um grande momento De ele chegar no jogo Aqui na temporada Afinal, né Tem a Gwen no Paz de Batalha Então a minha teoria É que sim, ele seria lançado agora Na temporada 4 Mas isso não aconteceu, tá ligado Porém, manos Não percam as esperanças ainda Eu sei que toda hora Aparece aqui Com uma nova teoria do Maio Sendo lançado, sendo lançado E nunca, 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 nunca chega Mas olhem só O youtuber Happy Power Tem um contato aí De uma fonte confiável Que já respondeu Algumas coisas importantes Pra ele no passado Que realmente eram verdades E tudo Essa fonte nunca dá Tipo, grandes spoilers Assim, né Não, acaba vazando Grandes coisas Porém, né Acabou respondendo Uma parada bem interessante Sobre o Miles Olhem só Ele perguntou o seguinte Alguma informação Sobre o Miles Morales Ser uma skin de Paz de Batalha Tipo, ah, é essa possibilidade E ele respondeu Que sim, tá Está nos documentos Se não chegar no Paz de Batalha Vai ser uma skin da loja No capítulo 4, né Parecido, né Com os planos originais Do Naruto Ou seja Dando a entender Que o Naruto Na verdade Primeiramente Era pra ser uma skin De Paz de Batalha Então talvez A Epic Games Mudou os planos lá Talvez não, né Mudou os planos Porque o Naruto Acabou chegando na loja De qualquer maneira Isso aqui é um negócio interessante Ele comentou que sim Há planos da Epic Games Lançar o Miles No Paz de Batalha E realmente, né Faria sentido Porque a Gwen Chegou nesse passe Pode ser que o Miles Chegue no Paz de Batalha Futuro, né Quem sabe Já o da próxima temporada Não vou confirmar Aqui com vocês Isso logicamente Porque o Miles Já está sendo comentado Há muito tempo Até agora não chegou Acho que já faz um ano Desde que o Nome Aranha Chegou no jogo A versão original A galera está comentando Do Miles E até o momento Não foi lançado No Fortnite Cada vez mais Parece que a gente Está chegando perto Do lançamento do personagem Ainda mais Com essa informação Agora aqui Dessa fonte Mas enfim Comenta aí sua opinião Se você gostaria Que o Miles Fosse uma skin De Paz de Batalha Ou fosse uma skin De loja A gente sabe Que muita gente Não quer mais Skins de parceria No passe Prefere algumas skins Mais originais Enfim Pode comentar Sua opinião Se tiver informações Sobre o Miles Claro que eu vou Estar sempre trazendo Aqui para vocês Eu vou admitir Que eu estou um pouco Cansado de falar Do Miles Porque ele nunca chega Mas como eu dever Falar sobre isso Aqui do jogo Sempre que eu tenho Alguma informação nova Eu trago aqui no canal Não quero encher A galera de esperança De novo A skin não ser lançada Mas enfim Está aí a informação Para vocês E uma parada Para ser avisada Que também é um bug Das tarefas Do evento de futebol Um bug nas recompensas A Epic Games Escreveu o seguinte Ontem no Twitter Identificamos um problema Com as tarefas De objetivo adicional Do evento de futebol No qual a tela De recompensas É exibida em branco Após completar Uma tarefa E receber a recompensa Pela mesma E eles complementaram Falando As recompensas Estão sendo concedidas Corretamente Porém Não serão acessíveis Aos jogadores Até o dia 30 de novembro Atualizaremos vocês Assim que as recompensas Estiverem aparecendo Corretamente Ou seja É um bug Basicamente nas recompensas Talvez a Epic Games Não se deu conta Que elas poderão não estar Nos arquivos do jogo Ainda basicamente Tá ligado Mas enfim Está aí Se você está soando Com esse problema Basicamente todo mundo As recompensas Já estão na sua conta Só vão aparecer No caso Semana que vem Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo Onde é que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você acredita Que o Midas Pode fazer parte Do próximo passe Se ele realmente Pode aparecer No evento final Muita gente Está apostando nisso Já tiveram indício Que isso realmente Pode estar acontecendo E também Sobre o Maio Se você acha Que também Isso vai acontecer Com ele Mas que no próximo passe Também está sendo comentado Pela galera E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Aqui do final Da temporada do jogo Então é isso Manos aqui Um abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui